E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo falando sobre as nossas do patch E, mano, veio a pré-criação do Raxaxim, finalmente chegou, tá chegando Próxima semana o Raxaxim tá aí pra gente jogar, vocês já podem pré-criar ele E também veio as Águas Douradas de Térmio, famoso evento de pescaria, beleza? Entre outros muitos eventos e atualizações, a gente vai tá falando um pouquinho sobre isso, bora pro vídeo Música Bom galera, então, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês já estarem um like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações pra não perder nada Lembrando sempre, se você quer ficar a par das novidades, das notas do patch, das novidades do Black Death ou MMOs em geral Se inscreve aí, já deixa aquele likeão que ajuda demais Primeiro aviso que eu vou dar pra vocês, ter um Discord da comunidade, feito pra comunidade do SA, tá? Não só quem me segue, mas, obviamente, pra todo mundo, vai tá aqui na descrição, beleza? Então entrem, vocês vão ver os líderes das guildas, vão trocar ideia com o pessoal Tem muita informação lá, bacana, sobre a comunidade, beleza? Então se você quer participar da comunidade do SA no Discord, vai tá o link aqui na descrição Entrem lá, é super bacana, tem uns montereadores lá que são muito gente boa Então entrem, dê uma força pro pessoal lá Outra coisa, Soutos Recruta, mano, se você quer fazer uma Node Warzinha, que o nosso foco é Node War, beleza? Entrem em contato, também vai tá o link aqui na descrição das Soutos Então, basicamente é isso, não tem restrição de GS, tá? As Soutos é basicamente você ser ativo e participar das Node Wars e só Tranquilo? É isso? Então bora lá Primeira coisa na nossa topete aqui que veio, obviamente, as águas douradas de Térmian, beleza? Esse evento aqui vai do dia 26 de agosto, hoje, até dia 9 de setembro Você tem uma regiãozinha na praia de Térmian ali, não é toda Térmian, tá? Atenção onde é que vocês vão pescar E cuidado pra não pescar fora da praia Porque tem muita gente que pesca fora da praia e acaba morrendo pro pecar Tenta farmar por aqui, ó, por dentro aqui O mais safe possível Fica na Bahia Pesca a Carpa Sedan, tá? A Carpa Sedan é 500 mil Que vale pra cada carpa E também tem o Alibut Dourado que vale 10kk Que é um pouco mais raro de vir normalmente a Carpa Sedan Mas, basicamente É só vocês pescarem livremente Que dá certo isso aqui Dicas que eu dou Balenos mais 10 Que ela reduz o tempo de pesca FK Refeição de área rasa Também reduz o tempo de FK Se você não quiser Tem o coquetel de coco, se eu não me engano Posso estar errado Se eu tiver errado Manda aqui nos comentários Mas o coquetel de coco também é uma refeição que reduz Ela é a sub-refeição da área rasa Beleza? Então, tem aí como vocês comprarem Também reduz o tempo de pesca Também tem pinguim, alguns pets, né? Que no máximo aí vai rolar 40% de redução de pesca Se eu não me engano é isso no T4 Se eu tiver errado também, por favor Me corrijam, tranquilo? Então, tem os pets Tem a vara Tem a refeição Tudo isso rodando Vai reduzir bastante o seu tempo de pesca FK E vai ajudar você a pegar mais peixes Tranquilo? Basicamente é isso aqui Próximo evento é o Delegs O que você está esperando Como funciona? O evento vai do dia 26 até o dia 2 de setembro Tranquilo? Vocês vão receber, né? Com o Lorenzo Muray E concluir com o Delegs Vocês vão dar ração pra ele E vocês vão ganhar o pequeno emblema do Lorenzo Se eu não me engano aqui são 3 pequenos emblemas Que você vai ter que entregar Pra interagir com ele E você vai cavar o terreno que o Delegs está olhando, né? Aí vocês vão ganhar um cristal de areia brilhante 3 pergaminhos de XP de montaria E mais 20% de XP de montaria por 10 horas É um pergaminhozinho Isso tudo Depois que você fizer todas as quests, né? As duas quests Uma vez por família Guardem esse cristal de areia Assim que chegar o Rachachim Use o cristal de areia brilhante no derretimento No dia em que a tempestade de areia acordar a nova classe Rachachim Com o NPC Tranan Undefoy Em velha Beleza? Vocês vão lá Vão interagir com ele E ele vai trazer essa lâmpada aqui Derreta o cristal com a ajuda do NPC Para obter a lâmpada vento de areia Tranquilo? Basicamente esse é o evento Próximo evento aqui É a pré-criação do Rachachim Vai do dia 26 de agosto Até o dia 2 de setembro Todo mundo que fez a pré-criação Ou seja Todo mundo que está personalizando seu Rachachim agora Vai estar participando desse evento Tranquilo? Criou o Rachachim Já está participando Então livro secreto da Lominguante Gato Preto Vocês vão ganhar um pet Cupom de expansão de inventário 5 mensagens abençoadas E uma flauta de treinador de 30 dias Tudo isso vai ser ganho Basta vocês criarem o personagem Tranquilíssimo Vai do dia 26 até o dia 2 Que é quando chega ele Próximo evento é o evento de customização do Rachachim Tem algumas mudanças aqui Ele vai do dia 26 até o dia 9 de setembro E basta você criar A sua personalização do Rachachim Eu já fiz a minha Depois eu mostro pra vocês uma fotinha Vou deixar aqui uma fotinha Aqui embaixo Do meu Rachachim Vocês darem uma olhada Publique uma captura de tela Em suas páginas de rede social Ou seja Facebook ou Instagram E vocês vão compartilhar o link Na postagem do fórum Nesse link que está aqui Do fórum Vocês vão colocar A postagem de vocês do Facebook Com uma printzinha bonitinha Tranquilo? Aí vocês vão concorrer O top 5 5 mil BD coins Livro secreto da Lominguante Paleta de Merve O título de fashionista E a recompensa de top 6 É o top 10 É 3 mil BD coins A paleta de Merve de 7 dias E o título também de fashionista Do 11 ao 50 É a sua paleta de Merve de 7 dias Beleza? Boa sorte a todo mundo Que vai participar do evento Próximo evento Temporada 2 Como todo mundo já sabe A temporada 2 vai começar No dia 2 de setembro Junto com a chegada do rachachim E pra você que está se perguntando Se pode ou não Criar o rachachim na temporada Pode sim Quando você vai pré-criar O rachachim Tem uma opçãozinha De você criar ele na temporada Você clica aí Na temporada E ele vai virar Um personagem de temporada E você vê lá Que fica laranjinha Depois de criado Tá? Fazendo essa pré-criação De temporada Vocês vão ter aqui Acesso a 5 pergaminhos De aumento de chance De obtenção 10 selos brilhantes De chacatu 1 ligote De ouro De 1 KG Que dá aí Se não me engano Sem cacá É isso? Acho que é isso mesmo 1 KG Sem cacá 10 sucos De laranja Moranga e uva Que é o que dá Status né Saúde Respiração E Agora o outro Não me lembro muito bem Mas enfim 3 caixas de elixir avançado E um conselho de walk De 60 Tranquilo? Então Muito bom o evento Só por criar um chá É muito 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 bom Mesmo Vale muito a pena Façam Temporada 2 Fragmento de cristal esquecido Por fulgar Do dia 26 Até o dia 2 De setembro Basicamente Vocês vão conseguir Dropar Um item chamado Fragmento de cristal esquecido Por fulgar Isso aqui Vocês vão trocar Por pedras negras De absorção temporal Com o NPC Fulgar Tranquilo? Isso aí Vocês vão utilizar Para dar encantamento Nos tuvalas Durante a temporada Beleza? Então vocês vão derrotar Vão ganhar Esses itens Após o lançamento Dos servidores de temporada O NPC vai trocar 1 Por 10 Pedras negras De absorção Então vocês já conseguem Farmar tranquilamente Lembrando que isso É nos servidores Normais Já que a gente não tem mais Os servidores De temporada Tranquilo? Então basicamente É só farmar E acumular Para os servidores de temporada Próxima coisa É Bem-vindos de volta O evento dos Regressados Quem Logou Entre o dia 28 de junho E o 27 de julho A última vez Vai ganhar Uma caixa de apoio Uma caixa luxuosa De chacatu E 5 selos De chacatu Brilhante Do dia 28 de fevereiro Até o dia 28 de junho Vai ganhar Um pacote econômico De 7 dias Caixa de apoio De aprimoramento De nível 2 Uma caixa também Luxuosa de chacatu E 10 selos Brilhantes E de 28 de fevereiro Vai ganhar 15 dias De pacote econômico Uma caixa Brilhante De chacatu Lembrando que a caixa Brilhante É um pouquinho diferente Da chacatu Luxuosa 2 caixas De apoio De aprimoramento E 30 selos De chacatu Brilhante Estão querendo Fazer com que a galera Regresse mesmo Beleza Feito os eventos Aqui O aviso Do dólar americano Está rolando Loja de pérolas Pacote de aprimoramento Pacote jumbo De aprimoramento 120 memórias Do artesão 150 pedras crons 80 estilhaços De memória 1 conselho de valko De 40 E 10 obtenções 1487 pérolas 20% de desconto Tem também O pacote intermediário 60 memórias Do artesão 70 pedras crons Aí vai ter O estilhaço de memória Também Basicamente aqui Um pacote menorzinho 732 pérolas Para quem quiser Tem também O pacote de caixa dupla De premium Então basicamente Vem duas Também tem A caixa premium duplo Basicamente Vem duas caixas De traje 1078 pérolas Quem quiser E quem for Fazer isso aí Para vender no mercado É uma boa escolha Pacote fada de termia Que vem uma lontra A lontra se eu não me engano Ela dá tempo de pesca Também Acho que é esse Um pet que dá Tempo de pesca Além do pinguim Tem outros também 577 pérolas 25% off Também vem com Conjunto de traje termine Pedro cron Caixa de tesouro De cor de pérola Parfate de uva E suco de coco Beleza E a lontra É tipo premium Para quem pergunta Também tem Um novo traje Da lã Tá Então tá aí Um novo traje Da lã Ele vem com Pacotezinho De pacote econômico O novo traje Benção de cama silvia E livro Serialado De combate De 15 dias Cada um 808 pérolas Ainda vem Uma lagramazinha de hélio Um pergaminho De obtenção Pacote orquídea De verão 1462 pérolas Vem já O traje novo Também vem O conjunto clássico Tá E o prêmio Aí Um a sua escolha Ou que belo esbe Ou pétula sanguínea Qualquer um Que vocês quiserem Então vem Três trajes Dentro desse pacote Aqui Também Tem um trajezinho De life skill Mais voltado Para life skill Da Shai Tem a alquimia O bling bling O coletor O crepúsculo Tem o flor E o kibelius b E o canapê Tem os trajes Da Shai Que estão Com desconto 1428 pérolas Você pode escolher Três deles Além disso Tem o pacote de navegação Para quem tem Um barquinho T4 Se não me engano Ainda dá para usar ele Então Beleza Vocês conseguem Utilizar essa skin aqui Dá 1% De velocidade De movimento Se não me engano Então ajuda Um pouco Conjunto Shudad Glorioso Supremo 1 e 2 Shudad Para todas as classes Vem com pacote econômico Benção de Camar Silvio Livro secreto Da Lua Minguante Duas caixas de aventura Cintilante Essa caixa de aventura Eu tenho um pouquinho De sorte nela Então Sou um pouquinho Duvidoso Para falar sobre ela Mas 1274 pérolas Tem também O feminino Obviamente O conjunto de traje Cantabile Para a Shai Tem também O Termine Tanto para a Shai Quanto para as outras classes O traje novo De chapéu O novo traje Sozinho Os produtos especiais Da semana Também tem Os 30% off De treinamento Aprimoramento De vida A pré-criação Do rachachim Se você ainda não fez Faça Para você ganhar As paradas do evento Basicamente é isso Temporada de outono Também já começou A pré-criação Como eu já falei Para vocês Quando vocês forem criar Vocês conseguem Criar para a temporada Beleza? Então é muito simples Sobre o servidor de temporada O servidor de temporada Fechou Todo mundo se graduou Automaticamente Mas não quer dizer Que você vai ganhar Capote Open Beleza? Capote Open É depois das 40 missões Obviamente As 40 missões Continuam rolando Se você já começou As missões Você consegue fazer elas Ainda livremente Mesmo depois de Ter formado Mas Você não ganhou Capote Open Então não se confundam A formação Com Capote Open Que são coisas diferentes Você ganhou as paradas Que os atributos Da formação dá Que é uns premiações Tranquilos Beleza? Além disso A gente Perdeu aí Perdeu né? O servidor de Season 2 E o Archa E a gente voltou Com os nossos servidores De média 2 E Valencia 2 Temporariamente Obviamente Próxima semana Provavelmente Vai voltar Ao que ser O que era né? Sem média 2 E sem Valencia 2 E com Season 1 2 e Archa Tranquilo? Performance E Loja Mistérios E Loja Mistérios Os Instrumentos Basicamente Vai ter uma lojinha Agora Com no minimapa Um íconezinho Um violão Um violinho Sem nada Enfim Um instrumento musical Que é onde a Shai Vai poder comprar Novos instrumentos Não é um NPC As Trevas Live A gente vai jogar Um pouquinho De Black Desert Depois a gente vai Jogar um pouquinho De New World E quem sabe Volta o Black Desert De novo Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Valeu Falou Até a próxima E fui